Muitas canções Muitos copos de cerveja e grupos de amigos Muitas vezes o garçom veio falar comigo Toca esse violão, canta mais esta canção Um pedido de alguém na multidão Toca esse violão, canta mais outra canção Um pedido de alguém na multidão Muitas canções eu cantei nas madrugadas A puma toda agitava e até dançava Muitos copos de cerveja e grupos de amigos Muitas vezes o garçom veio falar comigo Toca esse violão, canta mais esta canção Um pedido de alguém na multidão Toca esse violão, canta mais outra canção Um pedido de alguém na multidão Muitos copos de cerveja e grupos de cerveja Muitos copos de cerveja e grupos de cerveja Obrigado.